E a Daniela Lima resolveu desabafar, abriu o coração e disse que nem tudo são flores para o novo governo. Ela disse tudo isso e muito mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano. Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Inclusive as expectativas para 2023. Vamos ver aí. Ficou com a impressão de que está tudo muito bem, que a aposta está chegando, o Lula está com 37 ministérios, entregou pelo menos 9 na mão do Centrão e obviamente as coisas vão dar certo para ele. Não é bem assim não, não é bem assim. Nem tudo são flores para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ela disse que nem tudo são flores. Sim, Pé de Pano. E ela foi muito mais além. Vamos ver. Entregou 9 ministérios para o Centrão, desafio de organizar a base, segue. E a crise no União Brasil se agravou. Quem já não era a favor da aliança virou menos ainda. Olha lá, Pé de Pano. Ela falou sobre crise, tudo isso e muito mais. O que fez com que Lula entregasse ao todo 3 ministérios para esse partido, ministérios importantes, dialogando apenas com uma ala. A ala de Davi Alcolumbre. Ele não vai ter o voto do Moro. Sim, Sérgio Moro está no União Brasil, partido que agora tem 3 ministérios no governo Lula. Não terá o voto automático de Soraya Tronique. Não terá o voto automático da professora Dorinha. Essa, inclusive, foi chamada para ser ministra e recusou do Efraim. E aí foi listando. Ou seja, Lula entregou tudo e pode não receber. Nada parecido com o volume de cargos que deu em troca. Como dizem por aí, não está fácil para ninguém. Sim, Pé de Pano. É o que parece. E também aparenta que essa história ainda vai ter muitos capítulos. E caso saia novos capítulos, a gente comenta aqui. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que falou a Daniela Lima? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E um feliz ano novo a todos. Muito obrigado. Cabo.